Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A luta entre Mayweather e o neto do gangster termina em uma briga em massa, uma partida de exibição entre Floyd Mayweather e John Gotti III, neto de um famoso mafioso americano, terminou em uma briga geral na Flórida no último domingo. A promessa era que o duelo teria oito rondes de dois minutos sem vencedor declarado desde o confronto, não teve equipe de arbitragem, para contabilizar os pontos mas tudo, acabou no final do rondes 6. Em clima favorável John Gotti, os dois lutadores abusaram do trastal que durante o confronto Mayweather dominou a luta, mas a alternância de ataques, forçou o árbitro Kenny Bailes, para ameaçar cancelar o duelo se o comportamento dos lutadores persistisse. Gotti então investiu contra Mayweather e confusão geral se instalou. Funcionários de ambos os lutadores, entraram no ringue e trocaram ataques. Mesmo depois que os lutadores saíram do ringue escoltados, a confusão continuou por um tempo.